Bom dia! Hoje é dia 1º de setembro de 2020, terça-feira, Brasília, Distrito Federal Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Trago aqui novamente mais uma questão de língua portuguesa que, entre aspas, caiu em um concurso público para a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia, cargo agente de sistema de saneamento. Esse concurso foi realizado em 2013. O órgão que elaborou as questões foi a FUNCAB, Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt. Vejamos aí a questão. Temos assim, em, e aí entre aspas, fazia um tempo glorioso. No entanto, quase todos os carros estavam com os vidros fechados. Fecha aspas. A locução destacada poderia ser substituída, sem alteração de sentido, por... E aí vem as opções, as alternativas. ABCDE. O importante aqui, gente, é um candidato entender logo o que a questão está querendo. A questão aqui quer o seguinte. Essa expressão, no entanto, você vê aí que está em destaque. Olha aí acima. Fazia um tempo glorioso. No entanto, essa expressão está em destaque. Está destacada. Então, você vai substituir essa expressão aí por uma sinônima, sem alterar o sentido. Então, você vai escolher apenas uma alternativa que traga uma palavra que vá substituir, no entanto, sem mudar o sentido aqui da oração. É isso que a questão quer. Vou dar a você um minuto para resolver essa questão aí. Vamos lá. Então, vamos lá. Muito bem, gente. Então, vamos lá. Vamos resolver essa questão aí. Vamos procurar uma palavra, em uma alternativa aí, a única palavra que substitui a expressão acima, no entanto, com o mesmo significado, sem alterar o sentido da oração. Então, veja a oração aí. Diz assim, fazia um tempo glorioso, no entanto, quase todos os carros estavam com os vidros fechados. O que é isso aí? Vamos entender a oração. O que é isso aí, gente? Você vê a primeira oração. Fazia um tempo glorioso. E a segunda oração. No entanto, quase todos os carros estavam com os vidros fechados. Veja bem, a segunda oração, com essa palavra aí, começando com, no entanto, essa segunda oração, você vê facilmente que ela é adversária. Ela vem contra. Ela está em oposição à primeira oração. Entenda bem. Não existe regra para isso, não. É você entender. Veja, eu digo assim, fazia um tempo glorioso, um tempo lindo. Aí eu digo, no entanto, quase todos os carros estavam com os vidros fechados. O normal aqui seria o quê? Porque, ora, se o tempo está glorioso, o tempo está lindo, um sol maravilhoso na linha do horizonte aparecendo pela manhã, assim, perto de uma praia, um lugar lindo, se o tempo está lindo, maravilhoso, o normal é o quê? Que as pessoas, dentro de um carro, por exemplo, abaixem o vidro para que as pessoas vejam a beleza do sol. Não é isso? Não é o normal? Então, se faz um tempo lindo, maravilhoso, o normal é que as pessoas abaixem os vidros dos carros para que vejam ali o sol lindo, maravilhoso. Não é isso o normal? Pois bem, e aqui, a segunda oração é contra o normal. Veja, fazia um tempo glorioso, lindo. No entanto, ou seja, com esse sol maravilhoso, lindo, as pessoas não estavam nem aí para admirar esse sol maravilhoso. As pessoas permaneceram com os vidros dos carros fechados. Viu aí como a segunda oração, ela contraria a primeira? Porque o normal seria, fazia um tempo glorioso, logo, as pessoas abaixaram os vidros dos carros para verem esse dia maravilhoso, o tempo maravilhoso, entendeu? O normal seria isso. Mas a segunda oração, ela contraria o que diz a primeira. Então, ela é adversária. Ela está em oposição à primeira. O normal é que as pessoas abaixassem os vidros dos carros e não permanecessem com os vidros fechados. Porque isso aí contraria o que diz a primeira oração. Se o tempo era glorioso, era lindo, o normal é que as pessoas abaixem os vidros dos carros. Não é isso? Então, a segunda oração, ela está em oposição. Ela é contrária ao que diz a primeira oração. Então, vamos procurar aí. Letra A, portanto, não. Portanto, não. Portanto, é a lógica. E isso aí não é a lógica. A letra B, por isso, piorou também. Nada disso. A letra C, já que, fazia um tempo glorioso, já que todos os carros estavam totalmente errados. Nada tem a ver. A alternativa D de dado, entretanto, sim. Aí está. Ah, entretanto, é a mesma coisa de, no entanto, é a mesma coisa de, porém, mas, contudo, todavia. Entendeu? Eu digo assim, fazia um tempo glorioso, entretanto, olha aí, entretanto, porém, porém, quase todos os carros estavam com os vidros fechados. Olha aí. Então, a expressão que substitui, no entanto, com o mesmo sentido, sem alterar o sentido da oração, é, entretanto, fazia um tempo glorioso, entretanto. Ou seja, no entanto, ou seja, todavia, porém, porém, quase todos os carros estavam com os vidros fechados. Não é isso que se espera quando o tempo está glorioso. Espera-se que as pessoas abaixem os vidros dos carros. Mas aqui é o contrário. A segunda oração contrariando o que está na primeira. Então, até agora, a letra D é a correta. Entretanto, substitui, no entanto. E a letra E, com o quanto, piorou. Nada a ver com o quanto. Com o quanto é concessiva. Nada a ver aqui. Entendeu? Então, o correto aqui é a alternativa D, de dado. Você pode substituir, sem alterar o sentido da oração, a expressão, no entanto, por entretanto. Entretanto. Letra D aí, a correta. Mais um vídeo e muito obrigado. Obrigado. Obrigada.